Salve, salve, nação Tricolor! Vamos que vamos, hein! Começando mais um vídeo aqui no canal do Caju Tricolor. E no vídeo de hoje vamos falar a respeito de dois jogadores que estão com seus contratos prestes a acabar. Mas antes disso, peço pra ti, torcedor gremista, te inscreve aqui no canal do Caju Tricolor e deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. Porque aqui é um papo de torcedor para torcedor. Mas vamos lá, torcedor gremista, quero saber de você como é que anda o seu conhecimento na área do esporte. Tá bom? Quer ganhar uma grana extra? Então vocês têm que conhecer a Spiderbet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Aqui, você venceu, o Pix cai na hora na sua conta. Então, vá lá no site da spiderbet.bet, faça o seu cadastro e comece a jogar. E se você vencer, você ainda vai ganhar aquela grana extra. E o outro recado que eu quero deixar para o torcedor gremista é aquele que gosta da história do nosso imortal Tricolor e de produtos colecionáveis. Vocês têm que conhecer o perfil do Gremista Historiador. Lá você vai conhecer tudo a respeito da história do nosso imortal Tricolor e também de produtos colecionáveis. Então vá lá no Instagram do Gremista Historiador e comece a seguir ele agora. Que você vai saber tudo a respeito, então, da história do nosso imortal e de vários produtos colecionáveis originais. Mas vamos lá, torcedor gremista. Vamos falar, então, a respeito desses dois jogadores aí que estão com seus contratos prestes a acabar. Um deles é o lateral Rodrigo Ferreira, o atleta que está emprestado pelo Mirassol até dezembro desse ano. Possui opção de compra com valor fixado. E também possui uma cláusula de obrigação de compra. Caso atue pelo menos 45 minutos por mais de 60% dos jogos da Série B, o Grêmio tem a obrigação de comprar o passe do atleta. Embora ainda não tenha sido procurado pelo Grêmio, o atleta não deve permanecer no Grêmio para a temporada de 2023. O atleta deve, então, de voltar para o time do Mirassol. O outro jogador que a gente gostaria de falar também, aliás, que a gente vai falar, né? É o zagueiro Bruno Alves. O atleta que veio do São Paulo por empréstimo até a metade do ano de 2023, né? Aí o atleta vai estar livre no mercado para estar assinando com quem ele quiser. Mas, como todos já sabem, o atleta já falou numa coletiva, né? Que já tem um acordo com o Grêmio. Assim que o seu contrato de empréstimo com o Grêmio acabar na metade de 2023, ele fica, então, livre no mercado. Mas já tem um acordo com o Grêmio. Então, ele vai ter o seu contrato renovado até o final de 2023. E daí, sim, vai sentar com o Grêmio. Vão ver o que é possível se prolongam esse contrato ou não. Sendo assim, esses são os dois jogadores que estão com seus contratos prestes a acabar, então. Torcedor Grêmista, você renovaria o contrato, contrataria o lateral Rodrigo Ferreira? Bruno Alves, vocês acham que deve ter já uma negociação para estar prolongando esse contrato além de 2023? Deixe seu recado aqui, deixe seu like e não esqueça, te inscreve aqui no canal do Caju Tricolor. Seu like, o seu comentário é muito importante. Valeu, nação Tricolor! Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!